Cerezão da massa, olha. Cerezão, encontrei com ele há pouco tempo no aeroporto. É um dos jogadores que me fazem pensar por que eu não nasci um pouquinho antes pra ver julgando. Cerezo, obrigado por tudo, cara. Gosto demais de ver seus vídeos julgando. Tinha talento, né, Jair? Demais, um abração, Cerezo. Um abração, Cerezo. E ele está em entrevista exclusiva com o Isabel Guimarães. O bom filho, né, gente? A casa torna e o Toninho já rodou esse mundo inteiro. Agora de volta à Minas Gerais, à BH, com vários projetos aí, né, Toninho? Com a minha idade não é que eu tenho muitos projetos, não, né? Mas já rodei bastante porque trabalho mais no futebol da Ásia do que propriamente aqui no Brasil, né? E agora, sempre quando eu termino um contrato ou tenho uma rescisão de contrato, eu retorno ou na Itália, em Gênova, né, onde tem meus filhos ou se não, eu venho aqui pra Belo Horizonte que é o meu cantinho. Eu cheguei aqui no final do ano e fui resolver as minhas coisas. Fui pra Itália também, eu voltei agora. A gente tá na praça, a gente, essas coisas é assim, você comunica com um, você aparece hoje aí na televisão, tal, e daqui a pouco você tá trabalhando. Normalmente, eu, quando eu tô em casa, eu tenho oportunidade de assistir os jogos, eu assisto, quando eu tenho oportunidade, eu vou também assistir, vou mais assistir, fui mais assistir jogos do Atlético, né, que eu fui. Ainda não assisti jogos do Cruzeiro, não assisti nenhum e também gosto de ir nos jogos da América, você assiste o jogo tranquilo, sem problema nenhum. Qual que seria a sua torcida de uma final, a sua aposta? Não, eu torço pelo Atlético, né? Torço pelo Atlético e o último jogo que eu assisti foi o jogo do Atlético, o Atlético jogou pelo resultado. Deixou de jogar o segundo tempo e segurou o resultado. Agora volta a jogar aqui. Mas tá tudo aberto ainda, né? Tem outros jogos e tudo pode acontecer, até porque essas quatro equipes que chegaram, chegaram por méritos. Então, vai ser um bom final de campeonato do Mineiro. Do vídeo novo, a trecha cana.